A Prefeitura de Tubarão começou a semana movimentada. O prefeito Pepe Colasso exonerou na manhã de ontem 12 secretários municipais e dois presidentes de fundações. Cinco dias depois de assumir o posto com a morte do titular Manuel Bertoncini por meio de uma coletiva de imprensa realizada durante a tarde, o prefeito explicou que essa foi uma atitude de estratégia de gestão administrativa e não política. Como prefeito tem que tomar algumas medidas para também colocar a nossa cara, a nossa maneira de agir como gestor público. Eu acredito que é isso que a sociedade tubaronense está esperando de mim nesse momento. Então é importante que eu possa montar um quadro em volta de mim, que sejam pessoas de confiança. É claro que muitos vão voltar, muitos vão fazer bons trabalhos. Os secretários e diretores exonerados foram Vera Lúcia Rufino, secretária de Gestão Municipal, Flávio Alves, secretário de Governo, Luiz Hernani Berger, diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura e Esporte, Celso Antunes Meneghel, secretário de Desenvolvimento Econômico, Vera Lúcia Campos Estipe, secretária de Desenvolvimento Social, Maria Salete Cavalher Garcia, secretária de Educação, Ricardo Cardoso, secretário de Infraestrutura, Nilson Inácio, secretário da Fazenda, Carlos Eduardo Pereira de Bonaportão, secretário de Segurança e Patrimônio, Jefferson Brunato, secretário de Urbanismo, Mário Ingrácio, secretário de Defesa Civil, Flávio Vieira, secretário de Saúde, Carlos Guislande, Fundação Municipal Meio Ambiente, Wilson Becauser, gerente de Finanças. Os novos nomes que vão estar à frente das secretarias serão divulgados em breve. A única secretaria que já tem nova formação é a da Gerência de Finanças, que passa a ser comandada por Cláudio Antunes. Até dia 1º de julho eu quero definir todas, não sei se todas vão ser ocupadas, até porque, como eu falei, eu quero também, se houver a possibilidade de diminuir a máquina pública, quanto menos máquina pública, quanto menos governo é melhor, eu defendo isso. E se houver essa possibilidade eu farei. Mas até dia 1º de julho eu quero definir todas essas questões. PP comentou que durante o seu mandato pretende dar continuidade às obras e aos sonhos de Manuel Bertoncini para encerrar com sucesso os seis meses que tem à frente da Prefeitura do município. A minha preocupação maior agora mesmo é continuar com o trabalho do Manuel, implementar um ritmo muito acelerado na Prefeitura para mostrar para a sociedade a minha forma de conduzir, de pensar em termos de gestão pública para que a gente possa realizar as obras que iniciamos, que o prefeito Manuel iniciou. Tinha muitas que ele nem conseguiu iniciar, mas que tinha sonhos, queria que aquilo acontecesse. A respeito da possível candidatura a prefeito de Tubarão, PP explica que é muito improvável concorrer, já que o partido não mostrou interesse em um primeiro momento. O partido, a condução política do processo, entendeu que era melhor nesse momento ou não. Então, acho que isso já foi algo que já passou. Muito difícil isso possa acontecer novamente e nós vamos respeitar aí o que os partidos estão decidindo. A convenção do PSD, que seria realizada essa semana, foi adiada para o dia 30, último dia estipulado pela Justiça Eleitoral. Obrigado. Obrigado.